De quem está fazendo o aniversário é o Miquel Olha o aniversariante do dia Se liga só galera Olha a mesinha do Miguel Hot Wheels Super Fashion Decoração da Vênus e da Paola Aí ó Miguel, 4 anos Muito lindo, ó Plaquinha Várias lembrancinhas Galera está toda chegando ainda Opa, deixa eu esprezer E hoje é aniversariozinho do Miguel de 4 anos Vem cá, vem cá Vem cá Oi galera, hoje é meu aniversário Hoje é meu aniversário, fala De quantos anos? 4 Faz assim 4 anos você está feliz? Muito feliz ou pouco? Está pouco Mas você não podia estar muito feliz? É mesmo Está muito feliz? Ele que é Todos os seus amigos Saiu me jogando para trás Oi, que é Miguel? Olha É o bolo Mãe, ele está te mostrando o bolo É Vamos lá, vamos lá ver Mostra aqui Mostra aqui Diz aqui, explica aqui o que tem na mesa Acabou de ganhar o presente Não tem como conversar com uma criança depois que ela ganha o presente Então daqui a pouco eu tento conversar um pouco com ele Olha lá, já largou o presente Já saiu correndo Vários amiguinhos dele aqui, ó Quem é esse seu amigo? Quem é ele? O Thales Você que é o Thales? Bate aí Yes Yes E ela, quem é? A Júlia? Você que é a Júlia? Acabou de começar o dia Ele já ganhou um monte de presentes Daqui a pouco eu mostro para vocês os presentes que ele ganhou O dia só está começando Hoje é quinta-feira, feriado Corpus Christ Nível do Gagel De 4 aninhos E eu como sempre vou gravar tudo e mostrar tudo para vocês É nóis Eu vou mostrar Opa Eu vou mostrar para vocês qual que é o melhor lugar da festa O melhor lugar da festa é aqui, ó Nesse cantinho aqui, ó Aqui que é o melhor lugar da festa Esse é o melhor lugar da festa Tá bonito esse delineado Coisa chão, velho Ei, irmão Ah tá, achei que estava manchado, não tá não O melhor lugar da festa é a cozinha Onde todos os sonhos se tornam fantasia E mágica e aventura E eu não sei nem mais o que eu estou falando Porque ele está muito bom e salgadinho Puta merda Vai, amiguinho Opa Ai, amiguinho Ai, amiguinho 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 Miguel. Olá. Senhorita Lavínia tentando usar o pula-pula, mas não consegue. É muito é muito pitititinho ainda pra isso. Minha sobrinha, prova que vocês não conhecem. Ai meu Deus, bota na minha cara. A cara dele, velho. A cara dele, cara. Quer abrir? É, moleque, cadê no videogame? Olha o irmão gêmeo do Miguel. Esse aqui é o Miguel daqui a uns 5 anos. Né não, Gui? Ah cara, ele tá com vergonha que eu tô filmando ele. Ele tá com vergonha. Não quero não. Não, maluco. Para de chamar de maluco. Olha quem chegou. O que será que é isso? Abrir presente é uma coisa que não tem preço. Uau! Você já agradeceu ele? Já falou obrigado? Obrigado. Obrigado. Caraca, Miguel, que da hora, mano. vai lá. Vai lá dar um abraço nele. Dá um abraço nele. Fala obrigado. Obrigado. Apresentão do Celinho. Vambora. Vai lá, vai lá. Vamos cantar o parabéns. Parabéns pra você, ? Essa botana feliz já, junta feliz rádio, junta feliz cidad, junto conスâmite тоже cidad e a fez fazer isso aqui. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora... Ha, 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 ha... ha, ha... see com O Miguel! 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 O Miguel será nesse lado! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! A melhor parte de todas as festas! Meu Deus, agora vai embora! Não, não, não! Que loucura! Você sabe? Pessoas! Ahi! 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 Ahi!